Pessoal, é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo, espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje nós estamos aqui com o Adriano, vocês já conhecem, mais um cliente, um novo cliente aqui, o nosso amigo Leandro ele vai se apresentar e falar de onde ele é, e como é que ele achou a gente também Achei esse Cleo, é difícil né Cleo? Você achou? Ixi, mas eu achei, é difícil mesmo eu achei Mas como é que você falou, não sei mesmo, mas como é que você achou eu? Rapaz, eu tive que vir aqui na sua casa e chamar demais, porque é difícil, você manda mensagem para esse homem, esse homem some, mas eu achei Certo, eu achei, daqui a fim eu achei, cara bacana, de boa Mas eu não lembro, você ligou para mim ou passando? Liguei para você, eu achei que ligou para mim É porque você vê, a cidade é grande, viu, a cidade é grande, deve ter três U aí, ele se perdeu Perdi Não, ele falou que a família dele é daqui, ele falou, não, conhece todo mundo aí na cachoeira, não sei o que Cara, chegou aqui, meu filho, você mora aqui, não estou te achando Você mora perto do hospital, eu moro perto do hospital Mas aonde que eu estou achando? Falei, moço, você estava na porta do hospital Na porta do seu hospital, se eu sou o que saiu, eu falei, eu conheço esse rapaz Passei direto, eu falei, eu te liguei, falei, ué, assim, se sair do carro aí, aí você falou o que era Falei, então eu passei na porta Esquisidade certa Eu sou de Dona Verna, de Goiás Doido aqui, é doido mesmo Sabe por quê? Céu lá de Dona Verna, eu estava aqui na caixa da roda, falei com os tiros Mas compensou o mim, cara, o celular é doido, é bom demais Aconteceu demais E o que você acha do nosso amigo Adriano? É, muita gente boa, né, cara? É? Não deu vontade de bater na lita, não? Eu vou passar uma bala na gêmea, porque a gêmea não chegou ainda, mas eu sei o que, né? É gente boa O Leandro, da gente do Uberlândia, Goiás, é daqui perto mesmo, tem parentes aqui no Cachoeira Alto Ele veio fazer uma visita pra gente, que ele está de passagem, tá? Eu acho que domingo ele está seguindo o viagem, vai para Uberlândia, vai lá para Minas Então, se vocês encontraram lá com o Leandro, não se assustem, tá? Não se assustem Ele não está perdido, não, está indo lá trabalhar Perdido, ele só está aqui na Cachoeira Bom, o que você achou da arma? Rapaz, eu achei bacana demais a conta A gente vê por vídeo, a gente não tem noção Quando você chega, pegar, atirar, é outra coisa, né, cara? Você vê, você fica assim Mas eu gostei muito Tá Essa aqui é a protótipo Você ativou com a protótipo Você ativou com o Andrano também Atirei Tá Você viu muita diferença ou não? Olha, eu vi a diferença no lugar de pôr o chumbo, né? Que é mais... Tem mais espaço pra você colocar o chumbo E os trilhos picadinhos aí, onde você tirou em si, ficou muito bom aí, ó Deixa eu ter uma coisa pra falar, assim, que você... Se fosse, se fosse sincero, não Você mudaria? Rapaz, por enquanto, até agora, não Por enquanto, não É verdade, sendo sincero mesmo Até agora, alguma coisa mudaria, tipo assim Que não te agradou, viu? Falar, não gostei disso, gostaria de fazer diferente Ou poderia fazer diferente Não, por enquanto, não Tá de boa, tranquilo Você tinha experiência com o PCP? Não, nunca Nunca tive Mas tinha um cara grande de fogo De mola, né? De mola Escarada Carquecheira Então não é nenhum leigo com arma de fogo Também é nenhum arma de pressão, né? Bacana O que você achou da força dela? Muito importante Você achou que ela tem capacidade de matar alguma coisa? Não mata Sem dúvida Lá no sítio, lá, conseguiria matar alguma coisa? Não mata, tranquilo Tranquilo? Consegui, tranquilo E a do Adriano não mataria alguma coisa? Não sabe, ele também Você achou diferença de força uma da outra? Não, não tinha diferença não O cano Você achou o que do cano? Você estava acostumado Que você atira com o Nitro X, né? Aham O que você achou de diferença No Nitro X Desses canos Desses canos que vocês atiram? Você fala Você colocou o chumbo Você não assistiu Você achou o cano o que? Mais largo? Mais largo um pouco Do que a Nitro X Mais largo que o Nitro X, né? O chumbo entra mais Mais frouxo Mais frouxo Tá Aham Você achou barulhento? Não Fala a verdade Não achei não Fala a verdade Você achou sim No primeiro estágio não é Ah, 9 milímetros eu achei Mas essa aqui não achei não Não achou não? Você atirou com 9 milímetros? 9 milímetros eu acho Quer dizer que a 9 milímetros do Adriano É melhor que a minha É, olha Com certeza Não, a gente tem que ter cabelo A duas é boa Estou só brincando Então, quer dizer que o Adriano é melhor que a minha É brincadeira É brincadeira É brincadeira O Adriano fica feliz demais É um ponto pra mim, gente É um ponto pra mim, gente Ficou melhor do que o esperado Ficou melhor do que o meu de 12 polegadas Tá errado Ficou show mesmo no canto Ficou? Você já mudou O que você achou da 9 milímetros? Nossa, a cadeira é pobre demais E muita potência Tá Você trocou uma vez aqui De 9 para 5 e meio Se a gente falar que agora você troca Do 5 e meio para o 9 Trocaria Então, trocaria um pouquinho Mas trocaria Você trocou uma vez só? Trocaria uma vez só Se a gente trocar uma chave aqui Você trocaria Trocaria Tá, então vamos ver Você vai ficar ali o Adriano ali Vamos ver se você consegue trocar Vamos trocar agora Você não vai ter feito isso, viu? Olha, eu já tirei só uma vez aqui só Mas eu vou botar aqui Vai dar tudo certo, é fácil Show de bola Vamos ver o nosso amigo Leandro aí Que desenrolar esse aí Ele passou de 9 minutos Só 5 Talvez ele vai conseguir cortar Esse pipé ficou muito show Então, ok Não é que ele aprendeu, né? Ele aprendeu, né? Ele aprendeu, né? Ele não parou o professor Para não perder Não perder, né? Agora é que você não pôs Aí o cara fala Começando a fazer do jeito certo O certo e termina fazendo mesmo Porque Você vai trocar Num lugar que tem mato Cai E você baixar um parágrafo desse pequeno Tem uma grama Ah, difícil É difícil Então, colocando já o plano local Entende? Esse cilindro, ele rende uns 20 kg 9 milímetros Doze milímetros Doze milímetros Eu vou falar agora disso aí E fica bonito, hein? Se colocar essa coroa aqui Fica parecendo um fusil briso Tá vendo que eu lembrei? Tem que pegar para as duas mãos Então, deixa eu ver se a rosa Não está dando apertado, né? Ficou bonito que você raniguarda, né? Ficou Show Show Ele tem que fazer o pedido Está soltando o espressor Está soltando o espressor Algumas coisas Show Parabéns, hein? Parabéns, meu amigo Bom A única coisa assim Que eu vi Que você Esqueceu de apertar realmente Ali, né? Porque se você não apertar Ele vai ficar frouxo Vai escapar Aqui por esses dois Parabéns Então tem que apertar Para apertar E antes de colocar o plano Colocar o cilindro Porque o cilindro O bridge para frente Fica mais fácil Para você colocar Você não tem que cuidar Então você não colocar o cilindro Essa aqui é a 9mm Com cano de 500mm 19 polegadas Esse cano é do Adriano Esse é o cilindro nacional Que a gente vai voltar A produzir E vai vir na caçadora pele Porque a gente voltou a produzir Porque além de tudo Fica bonito E com aquela coroa Fica mais bonito E ela rende 12 tiros Com esse cilindro Que é o suficiente Com a 9mm Tá É Quanto é mediu Quanto é quatro Não Não Você lembra Não sei Mas nós fizemos 30 de espadas 30 de espadas Só que ainda ficou Com 100 e pouco Os bairros Sim É Mas é que Doze espadas É o suficiente O cilindro nacional É muito barato Eu para falar a verdade Assim Eu acho ela mais bonita Que o cilindro nacional Se colocar aquela coroa Embaixo Aquela coroa Embaixo Pegar fim Hoje o cilindro Esse cilindro está saindo Quanto O mercado Sofreu Cara A carabina Leve Completa Ela vai ficar com o limite Não Estou vendo só o cilindro Não compensa Você sabe por que A volta é 350 O cilindro é 200 550 550 550 550 50 Ah Ah Esse cara Eu acho que eu apertei demais Deve ter soltado Também tem que dar uma pancadinha Para soltar Não Deixar certo Mas Faz a comparação Porque passou o mesmo Fica linda Para dar estilos Mas Eu acho que Eu apertei demais Que é o seguinte Pessoal Uma coisa Eu vou falar Uma coisa Para vocês Que é sério Aonde tem rosca Aonde você dá perdo Você tem que passar Um pouquinho de graxa Porque cola Cola mesmo E dá trabalho Para soltar Não tem papo Depois que ele solta Ali Aqui é plástico E aqui é É É É É É É É pintura É pintura É É pintura epóxi Não me engano Tá Não me lembro agora de cabeça Mas eu acho que isso aqui É pintura epóxi Aí Não é ferro É pintura Aí você aperta demais O plástico aqui em cima Trouxe Cola ali Já era Para tirar Só quebrando A mesma coisa Aqui na rosca Aqui é alumínio Aqui é alumínio Você apertou sem graxa Você deixou um tempo sem graxa Para soltar Meu amigo Vou mostrar um caso Que eu fiz aqui Que eu perdi Mais de 200 dólares Ó Ó Eu estou falando isso Por experiência própria Esse cilindro aqui É um cilindro Inglês De 250 bar Eu comprei há uns 6 anos atrás Se não for mais Se não for mais E eu não passei graxa Aqui Não passei graxa E apertei Coloquei a válvula Beleza Fui usando Fui usando Tive que dar uma atenção Quem disse que eu consegui soltar Dei pancada Dei pancada E joguei o cilindro fora Porque não tem como utilizar o cilindro mais Está com problema 200 dólares Porque 200 dólares Dá 1.200 reais É culpa do fabricante Não é Entendeu É a válvula aqui Eu consegui soltar Tá A válvula aqui Eu consegui soltar Mas o problema Não está na válvula O problema está Aqui ó Nessa função aqui Essa peça aqui é alumínio Essa peça aqui é alumínio Está colada aqui Não sai E o problema está aqui Então Ele tem que ir ao 200 Novo jogado fora Duplo que eu não passei graxa Se tivesse passado graxa Entendeu Está aqui no cilindro jogado Eu vou falar Reclamar para quem Fala para quem Que eu vou reclamar Essa é a grande realidade Aonde tiver rosca Não importa onde é Passa graxa O excesso Você tira com paninha É tão barato Simples Não gasta nada Né Troca aqui Olha aqui Faz uma pose aí Com a bicha Não Só não vira nada Será que ela está Sem chumbo mesmo Está sem chumbo Então está bom Mas ficou bonito Né Ficou lindo demais Muito lindo Já leva assim para mim Porque Não Já foi já Já foi já Já foi já Já foi Já foi já Então está bom Deixa eu pegar o Eita Esse cano é o normal Não Esse é Esse é Esse Bom O Leandro agora Faz a substituição do cano De 20 polegadas Para o cano De 12 polegadas Esse negócio de virar Já tem que passar Não E solta E se acha que eu vou Por exemplo A cada quanto tempo É necessário fazer a manutenção Da válvula Que por exemplo É um musical Esvaziar Fazer a torta Fazer a manutenção Do cilírio Aí tu tá Eu Toda vez que eu recebo A primeira coisa Eu faço Eu não confio ninguém É a minha verdade Eu não confio ninguém Eu Já chego Já dou os espados Se apela Abro Já faço Já faço Para me soltar aquele dedo, está tendo a soltar no encarque, tem um trabalho que me soltar e se ele fica. Se eu consigo me soltar, consegui. Fica leve assim de manhã, fica aqui em mais uma quantidade de problemas. Agora sai a perto aqui, para não ficar pulando. Não, eu vou mudar o sistema dela para vir, só para ver se é. Muito fácil, nunca tinha mexido na minha fila. Fazer uma coisa com ela, mostre para a turma lá. Está aí galera, show de bola. Não tem complicação, na verdade quem tem vontade de mexer, não quebra gente. Isso aqui é tudo ferro, quebrar não quebra não. Você pode tentar entortar, mas quebrar não quebra. Isso é a grande dedo também. A única forma que pode acontecer, se você montar uma rosca, aí não dá coisa, mas quebra a mesa, na hora de rosquear todas as peças de certificação. Não está certinho, bonitinho, não tem confusão nenhuma aqui não. Se quiser voltar também com 5,5, mesma coisa, é só fazer o inverso, acho que não tem dificuldade alguma. Aqui eu já tenho esse cilindro já com a báula para 9mm, mas dá para você também voltar só com esse cilindro aqui. Agora você tira isso aqui, tira o bridge, tem que botar o inverso, tem que tirar o supressor primeiro, senão esse não sai. Tem que saber a sequência de montar. Esse aí é o outro, mas na hora de montar é o primeiro. O que você não aprendeu, nem tem jeito não, não é livre. Não é livre. Apenas que você trouxe ali dentro? O que você não se lembra é ser o... O pranque a Okulujeira, ser o brieche. O pranque a Okulujeira, ser o brieche. Eu acho bonito demais, colocar um curto com a sua pressão sobre o outro lado. Fica preso no livro? Bonito. Esse é de 12 ou 14? Esse é... 12. 12 polegadas. Eu vou te falar, eu preciso ir dar trabalho pra prender esse aqui, mas é muito fácil. Você achou? Achei pra demais. Você não pode ficar invertido. É. Cara, pegou ele. Ficou invertido e adeus. O que aconteceu com aquele cliente? Foi porque ele... A cara que não chegou pra ele levantar? Ou que ele levantou o bicho que não fez? Ele comprou com dois câmeras. Você comprou com os dois câmeras. E aí o pessoal ajustou o cano grande, né? A hora que ele foi colocar o cano pequeno, tava fora de... Você quer algo seguinte dele? Você foi colocar? Não, fora não. É o seguinte. Agora você vai colocar o bicho. Tá. Eu coloquei, mas não aperta aqui não, ó. Não aperta. Será que você vai entrar com um bicho que precisa de carnaval. Porque... Será que você vai entrar no bicho, assim? É... 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 Vai entrar no bicho. Tá bom. Aí o bicho vai entrar num bicho, né? Se ele que não ficou no bicho... Hã? Se ele que ficou no bicho. Se ele que ficou no bicho. Mas ele tem que fazer de limpo! Quando eu falo pra você e não compensa comprar. Para mim vale a pena, vou comprar a arma toda, tem esse aqui, mas esse aqui, o que vai estragar se você trocar duas coisas, é só o policietário se trocar, 15 milímetros. Agora você vai, olha pessoal, esse aqui é o cilindro nacional que está com um percussor de 9 milímetros, ele vai substituir por um percussor de 5.5 milímetros, gostaria de dizer o seguinte, é muito simples e acaba ficando parado, eu, eu Clebson, tenho isso a mais, porque eu tenho mesmo arma, eu tenho que fazer teste, eu tenho que fazer vídeo para vocês, mas quem vai comprar a parte, não precisa, pode ter um cilindro só com o cilindro chinês, ou um cilindro chinês grande, ou um cilindro nacional, porque o percussor já vai no kit de 9 milímetros, o que pode estragar no futuro, com o tempo, é aquele policitalzinho preto que vai aqui atrás, que ele apreende sob pressão, então você vem aqui, tem que ter ar no cilindro, tem que ter ar no cilindro, tirou, que engraçado que não desvazia, não desvazia, a gente vai colocar aqui o de 5.5, tá, coloca o cano fazendo favor aqui, o cano, o Leandro vai colocar o cano de 5.5, Não, não pode estar traditionally com o cano, não desvazia, não tem que ter ar no cilindro, encaixado no cano, agora, vai, pra Ruth, por isso, muito obrigadorakis. Então o que que acontece? Tirei aqui o percursor de 9mm Foi colocado aqui o percursor de 5.5mm Mas não está encaixado O encaixe tem que ser feito na cabine Para você não bater desalinhado e empenar o percursor Então você coloca na carabina Depois o estalzinho tem que parar Se estragar o colicetal, você tem que colocar o outro aqui em terra Você vai comprar um selinho da pH 600 Não, eu estou na minha opinião Eu tenho Eu tenho que ter porque eu tenho que fazer vídeo Eu tenho que mostrar como é que é Tem gente que prefere ser nacional Que ficar mais bonita Colocou ali Agora ele vai armar ela E vai efetuar um disparo para o chão aqui Que é para assentar o percursor Vai, pode armar E essa ficou bruta, né? Puxa Não, não Puxa Aí Dá para o parede lá Pronto Está encaixado Percursor Agora você pode armar de novo Volta Faz uma pose de atirador de elite Está pronto Para atirar É difícil? Não É complicado? Não Então não está Quer falar algum comentário? Adriano? A Adriano faz tempo que está com a ver com a gente Aqui tem algum comentário Como é que foi feito? Não? Só que pela sua primeira vez Eu só tenho que dar os parabéns Para o nosso amigo Leandro Prazer imenso estar conhecendo ele aqui Está fazendo parte da família caçadora mais E Desejar um Que ele seja Um bom atirador Um bom atirador Com a carabina Que ele está aguardando Eu vi um poesito Como é que é a tira, né? Eu vi como é que é a tira Eu aprendi hoje como é a tira Parabéns Eu vou ter uma aula Que é a melhor aula Bom, pessoal É o seguinte O Leandro está fazendo uma visita aqui para a gente Nós temos um grupo de WhatsApp Só de proprietário da caçadora mais O Leandro já foi despachado A carabina dele Luiz, a sua também foi despachada Vou ficar tranquilo, tá? Então Nós temos um grupo no WhatsApp Só de proprietário da caçadora mais E Eles se conhecendo O Leandro E o Adriano se conheceu pelo grupo E a gente aqui no mesmo estado Eles resolveram se encontrar aqui O Leandro está fazendo uma visita E está pegando algumas dicas com a gente aqui A respeito da caçadora mais É um prazer ter você aqui Pode sempre Os portos estão abertos Pode sempre Sempre que precisar Estamos aí Só não pode chegar ainda Tá bom Tchau 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 Tchau